O Brasil tem uma história de sucesso na superação de crises de saúde pública. Porém, na luta contra a pandemia de Covid-19, enfrentou a falta de uma estratégia nacional. Apesar disso, a estrutura de saúde pública resistiu, graças ao esforço coletivo de profissionais de saúde e gestores estaduais e municipais. Com o conhecimento adquirido, novas campanhas surgiram, assim como um novo entendimento da integração entre novas tecnologias e o autocuidado, trabalhando a favor das políticas públicas de saúde. Diante desse cenário, a FIND, junto à LifeMed e a Secretaria Municipal de Saúde de Afogados da Engazeira, com o apoio da Antacli Public Affairs, trabalhou em um projeto capaz de demonstrar a viabilidade do autoteste de Covid-19 como uma estratégia eficaz de saúde pública. O autoteste é uma ferramenta fácil e acessível de usar, que pode apoiar a promoção do acesso à saúde para todos, independentemente de sua localização ou status social. E a LifeMed aceitou o desafio. Situada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um município com aproximadamente 345 mil habitantes, a empresa tem mais de 40 anos de atividade e atua no desenvolvimento de produtos, dispositivos e equipamentos médicos e hospitalares para mais de 2 mil hospitais brasileiros, públicos e privados. Com o advento da pandemia, a LifeMed entrou num regime de trabalho muito árduo. Nós trabalhávamos na fábrica 7 dias por semana, 24 horas por dia. Para isso, nós tivemos que introduzir protocolos de testes intensos nos nossos funcionários para evitarmos qualquer tipo de surto interno de Covid. Em maio de 2022, a FIND nos convidou para introduzir o conceito de autoteste. Nós entendemos que aquilo era mais uma demonstração de preocupação com os nossos funcionários, bem como uma forma de introduzir uma nova cultura, uma cultura onde a própria pessoa gerencia, toma conta da sua saúde. Isso fez com que os nossos funcionários aderissem ao programa e mais do que isso, eles levaram o conceito do autoteste aos seus familiares. Então, nós conseguimos influenciar também e testar este conceito, este importante conceito na coletividade. Surgiu algo que, se tivesse acontecido isso lá no início, a gente teria sofrido bem menos, porque no início de 2020 as pessoas eram puncionadas, tirava sangue, fazia exame laboratório, era demorado, enfim. E o autoteste, nossa, mudou o cenário totalmente. Ele é um autoteste muito simples, muito fácil, então não é complicado. E cada passinho que está aqui dentro da caixinha é muito fácil. O projeto Conexão com a Vida contou com a participação de 358 colaboradores diretos da LifeMed. Mais de 70% do total de funcionários aderiu e viu valor no projeto. Quando nós começamos a apresentar o programa de autotestes, nós fizemos questão de acolher as pessoas, os participantes do projeto. Nos preocupando principalmente se eles entenderam a instrução, se eles fariam o teste de forma adequada, porque nós queríamos com isso garantir que o resultado final fosse o mais confiável possível. Então nós dividimos as pessoas em grupos, todos os participantes fizeram o primeiro autoteste aqui na empresa. Naquele momento eles tiraram dúvidas, falaram dos receios, e muitos deles tinham o receio de fazer o autoteste. Nós criamos aqui na empresa uma plataforma para receber o resultado dessas pessoas. Precisávamos testar essa variável, né? Se elas de fato comunicariam um resultado, né? Pensando num cenário muito mais abrangente. Os colaboradores tinham acesso a essa plataforma e por ali eles comunicavam o resultado. Os resultados positivos chegavam para mim de forma instantânea, então a gente conseguia interagir com essa pessoa em tempo real ali. Então a gente já conseguia fazer o contato, dar as instruções de quais seriam os próximos passos que ela deveria seguir. dava aquela segurança de que se eu viesse trabalhar e por acaso acabasse me contaminando, eu poderia quebrar essa cadeia, né? Eu poderia me testar, me isolar, testar minha família. Inclusive, na minha última contaminação, eu tive o autoteste de forma rápida, identifiquei e não contaminei a minha família. Eu, Juliana, me senti cuidada com esse projeto. A LifeMed, por ser uma empresa que produz produtos para a saúde, sempre teve um olhar interno para a saúde das pessoas. Mas penso que o autoteste trouxe a ideia do autocuidado, de as pessoas se cuidarem mais. 71% dos 358 funcionários da LifeMed aderiram ao projeto. 88 pessoas foram diagnosticadas positivas durante a vigência do piloto, sendo 36 funcionários e 52 membros da família ou do círculo social dos funcionários. A maioria dos participantes realizou o autoteste pelo monitoramento dentro do projeto. Mas o principal motivo de testagem nos participantes positivos foi a apresentação de sintomas. Este projeto piloto, que nós tivemos o prazer, a honra de participar, certamente ele pode ser uma semente de uma política pública, onde as empresas privadas podem contribuir satisfatoriamente com o Estado, propagando ou permitindo que seus funcionários atuem nessa gestão. É fundamental que o funcionário, que o colaborador, que o ser humano assuma a gestão da sua saúde. Ele passe a ter a preocupação. Então, se ele pode fazer os autotestes e com isso antecipar situações, isso é muito importante também para o sistema de saúde pública.